Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão Mario aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês, acho que é o primeiro vídeo que eu trago desse canal, já sou inscrito nesse canal Só que eu nunca já trago vídeo desse canal pra vocês, então vou trazer aqui, é, vou trazer logo dois, rapaziada Que vai ser Manuel Gomes, o Caneta Azul no GTA, rapaziada Vou trazer a parte 1 e a parte 2, lembrando pra vocês que eu vou deixar o link original aqui na descrição Faz o seguinte, ó, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, dá aquela força Comenta o próximo vídeo que você quer ver aqui, principalmente Você tem que deixar o like de começo, rapaziada, deixa o like de começo, dá aquela moral pra gente E também, tem o seguinte, tem pessoas que tão falando aí que não é notificado pelo YouTube Não sei se é verdade, porque a maioria dos canais que eu coloco a notificação, realmente notifica Tem algumas exceções, mas a maioria notifica Então faz o seguinte, ó, se der pra você, ativa a notificação Porque quando eu postar vídeo, vai mostrar lá pra você que não, ah, postou, tipo, o IEX que soltou o vídeo Você não é obrigado a assistir na hora, rapaziada, depois você já fica ciente, sabe, ó Depois eu tenho um vídeo do IEX que vocês estão pra dar uma olhada Então beleza, fala se você faz isso aí pra nós, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro IEX Meus amigos, eu quero mostrar um carro pra vocês, muito importante Caraca, que goza, hein Verão, veranei Olha aqui o tanque bonito, eu vou mostrar pra vocês Carrão de primeira qualidade Eu vou mostrar pra você Bem conservado, olha aqui, ó O cara fala que o cameraman fica fazendo isso com ele, sabe que é verdade? Vou mostrar aí Aqui, ó, bom demais Caneta azul, azul caneta Caneta azul, está na cara com minha letra Aqui é carrão confortado Meu Deus do céu Cara Eu não sei, eu não sei o que o cameraman fala Todos os vídeos que eu trago Que tem esse cara Não dá pra não dar risada O cara pegou a moto Já teve noite, deu querer, bebe veneno Meu Deus, dois, três Manel, tu vai pra onde? Ali na rua Ali na casa de uma gata Namorada? Na namorada Ela me ligou aí na hora A gente está a dois dias me esperando Eu vou chegar lá Galera, cara, ainda todo o monstro Tá ocupado, fazendo uns trabalhos aí E agora que eu vou sair lá onde? Não, mas vai ter uma live pra nós fazer Que ela que vem? Não, eu não sei É o que é que me manda nele, meu e as mulheres Se ela deixar eu vir, eu venho logo Se você dizer que eu venho só amanhã É só amanhã Você vai dizer que eu venho só amanhã? Amanhã? É só amanhã Ah, quem manda tua namorada? Minha namorada quem manda nele Eu não me governo não Não, vamos embora Eu quero ver isso aí Nossa, amor É sério? Tá bom, vai lá Vai com Deus Olha meu Deus Eita, isso é uma queda A pessoa acontece no meu vídeo, é verdade? Meu Deus E o cara lá atrás Nossa, eu colocou um soco em inglês aqui E ele lá Ah, rapaziada, acabou, velho Pera aí, rapaziada Deixa eu dar o like Rapaziada, faz o seguinte Eu vou trazer a parte 2 Já na sequência aqui, hein Parte 2, rapaziada Meus amigos Eu estou viajando aqui hoje No Maranhão Estou indo na minha cidade O cara lá De balsa E para eu hoje aqui No meio da estrada No meio da natureza Só coisa boa Mostra aí O tanque é bonito Aqui a ventilação É boa demais E eu gosto muito de vocês E sou apaixonado demais Por mulher Eu amo mulher demais E agora eu vou cantar aquela música Que ela é muita vagabunda Mas... Que isso? É muso, não é mulher não Você entende direitinho Mas é o Gomes Não chama mulher de vagabunda não Ela é muita vagabunda Vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa E vai ir Por que eu estou mais chato ali? Ei! Cabaré Ela deixa o marido em casa E vai ir pro cabaré Tchau pra você Meu pessoal querido Tchau, tchau Beijo pra vocês Fique com Deus Pessoal Tá no show Descendo o cara Cobrindo ele Na pêla Meus amigos Estou aqui no interior Município de Nova Colina Quero mostrar pra vocês Um bocado de vaca bonita aqui Boa demais Mas não é minha não É de meu amigo Quem é de vocês que gosta de gado? Eu gosto Mostra aí Meu Deus do céu Caraca É mod Eu não lembro de ter vaca no GTA Ou tem E eu estou mostrando E o gado aqui É bonito demais E amanhã Amanhã eu vou tirar o leite dele Que eu sou bom de leite Caneta azul Azul caneta Caneta azul Ah, dá pra minha letra Tá pra vocês Fique com Deus Olha Se você não me ama Misericórdia Então não me ligue Não fique me fazendo Já sou inscrito o Guimar Já sou inscrito É Guimar, né? Não faço com as outras Já tem feito Será que é Guilherme e Mário? Que a minha vida é sofrer Pelo amor de Deus Assim, nada contra quem curte assim Mas, pô É muita sofrência É o que eu encontrei agora Carro azul Combina com caneta azul Aqui é coisa boa demais E vou andar muito nesse carro Aqui é bonito demais Meu porro céu querido Caneta azul Azul caneta É o Nando ali, é? Caneta azul Está marcada Com a minha letra Meu Deus do céu Tá pra você Meu porro Fique com Deus Meu porro querido Alô, meus amigos Agora eu vou ser motorista De carro De corrida Meu carro é azul Eu vou ganhar em primeiro lugar Que eu sei correr mesmo Eu tirei a carteira E agora que eu vou andar tranquilo Nesse carrão de corrida Eu comprei meu carro Muito bonito Azul Olha aqui a amostra Caneta azul Nossa, do nada tem um Naruto ali Olha o Pitbull ali, rapaziada Desliga no Pitbullzinho A galinha tá de sapato Mostra aí Tem muita galinha Tem muita galinha E aí ele dá aquelas caipiras Boa demais Quando a gente assa na brasa Beleza Leia de coco Leia de coco Olha a casa Também E os cachorros, mano Caçador Os cachorros e caçador estão aqui Pega peba Rabo de couro Tatua Até viadas pegam Vai, mano Vai, mano Você até tira o leito Vai a vaca Vai de trás de ti, mano Olha aí, ó É mansinha ela Ô, mano Tu tem coragem de tirar leite, mano Tenho coragem de tirar leite Você tira leite Hã? Eu tiro leite Eu sou igual a um gato Pra comer leite Eu gosto de leite Tu gosta de leite, mano Então Te despede aí, mano Oxi Um abraço Um abraço Uma legume a todos vocês E meu povo Espera aí que o leite Amanhã nós vamos tirar bocado É mesmo, mano? Cara, do nada Que eu vou botar na vaca Falei bolo Tchau, tchau Fica com Deus, meu povo Misericórdia Caraca, que da hora, rapaziada Acabou, mano Poxa Eu já dei o like no primeiro vídeo Deixa eu dar o like no segundo aqui Poxa, rapaziada Esse aqui é muito bom, velho Faz o seguinte, ó Não do moro Não, não é possível Ó Já tem esse vídeo aqui Se vocês quiserem que eu traga Já comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu traga Belezinha? Comenta aí que eu vou tentar trazer pra vocês E faz o seguinte, rapaziada Chegou até o final Dá aquela moral pra gente Se inscreve Quando você se inscreve Isso ajuda pra caramba Se você quiser comentar alguma coisa aqui Comente o que você achou desse vídeo O que você tá achando do canal Se tem alguma mudança que você quer Pode comentar Que eu leio praticamente Todos os comentários Belezinha? Então é isso Um forte abraço Valeu e falou